Deus, eu nasci pra te chamar de tarde, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, estou abençoado, se vivo obediente, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra mim, na vida, agora eu vivo a vida de Deus, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de tarde, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, todo dia o pecado vem, missão, todo dia o pecado vem, missão, todo dia as propostas vêm, missão, todo dia o tem outro pecado vem, missão, mas eu escolho Deus, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, Mas ele escolheu Deus Ele escolheu a vida de Deus Ele escolheu o Cristo todo dia E chamou-lhe pra mim a vida Agora eu vivo A vida de Deus Estariz Todo mundo faz Os casais de namorados trans Ou mesmo antes do casamento A vida é mesmo assim Coisa da sociedade moderna Europa 121 Madri Oh 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 Casados tem amante E quando um amigo casado Senta com o outro e fala da outra Que não é madeira Outro aqui pegou Do outro Isso é vantagem Taliz Todo mundo faz Oh Na faculdade Todo mundo fumarão Pra relaxar Fumarão pra relaxar Foi só uma vez Eu vou Todo mundo fumarão Todo mundo fumarão A cruz A cruz A cruz A cruz A cruz Mentirinha branca Mentirinha branca Não prejudica ninguém Foi só pra livrar do pior Oh Todo mundo u Todo mundo fé Todo mundo faz Todo mundo Faz Todo mundo Fa É isso que o mundo faz O mundo faz, o mundo faz Mas eu, não sou eu, sou do mundo